Olá meu povo, aqui quem fala é Adriano do canal Adriano Pessoa Estou aqui hoje na cidade de Casa Branca Casa Branca, interior de São Paulo Mostrar aqui um pouquinho pra vocês né, daí tá aqui quase na saída Quero pedir a você que não é inscrito no meu canal que se inscreva Deixa o seu like, tá bom? Compartilha aí e comenta com seus amigos, tá bom? Então eu vou estar mostrando aqui mais um pouquinho pra vocês andando, tá bom? Tu está a Pantaino? Sim Cidade pequena Cidade pequena Vamos nessa meu povo que o dia é uma criança, agora são 11 horas e 51 minutos, estamos bem próximo do meio dia. Vamos lá, vamos lá. Casa Branca, capital da Jabuticaba, agora nós estamos indo vestido a Santa Cruz das Palmeiras, também no interior de São Paulo. E aí, meu povo. Estamos esperando vocês aqui, chegando em Santa Cruz das Palmeiras, chegando em Santa Cruz das Palmeiras eu vou fazer outro vídeo, acompanhe-se aí. O próximo vídeo já vai ser lá, tá bom? Eu quero pedir a você para se inscrever e deixar o seu like. Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.